Eu penso que foi sempre um sonho meu de um dia ter uma gravação das músicas da Resistência. Na ponta da tua baioneta assinalaste o rastro da tua passagem. Na ponta da minha baioneta marcarei na história a forma da minha libertação. E ao mesmo tempo recebíamos umas músicas gravadas em cassetes que a gente depois transformava, ou ouvíamos, e depois cantávamos as músicas da Resistência. Na ponta da minha baioneta assinalaste. Também é difícil de fazer a morte. Quando eu fico com a operação, eles acabaram de fugir. Fui raptado pelo Comando Boina Vermelha Colmera, foi neste lugar. Nós, hoje em dia, não havíamos de estar assim onde nós estamos, sem também todo esse trabalho, toda essa dedicação, abnegação que os veteranos tiveram.